Olá pessoal, trazendo aqui mais uma armadilha para vocês, não é só pessoal, eu vou estar usando aqui esse torno principal, em seguida eu vou estar usando aqui essa valetinha pessoal, pessoal eu vou estar ficando esse torno bem aqui, mas eu vou estar puxando o açoito, eu vou estar colocando o gatilho bem aqui, é isso aí pessoal, estamos ficando aqui esse torno, aquele aqui bem ficado para o açoito não arrancar, olha só pessoal, essa valetinha aqui eu vou estar colocando ela bem aqui, eu vou estar colocando o gatilho aqui, eu vou estar puxando aqui pessoal, o açoito junto com o gatilho, olha só aí, o gatilho já está amarrado aqui, está firme, olha pessoal, olha só, prestem atenção, eu vou estar colocando o gatilho bem aqui, olha só aí, olha pessoal, eu vou colocar a valetinha no canto aqui, ali, em seguida eu vou estar colocando aqui no gatilho, na pontinha do gatilho aqui, olha só aí pessoal, olha só, olha só, agora em seguida eu vou estar colocando o laço por cima da valeta aqui, pessoal, aqui é o carreiro da caça pessoal, a caça passa aqui, ela vai e vem pessoal, a valeta dela aí, tem um lugar aí que os poucos conhecem como um carreiro, outro lugar é trilho, outro lugar, aqui nós conhecemos como valeta, pessoal, olha só, olha só, olha só, olha, trisquinho aqui, a Amadilha vai estar desarmando, o armadilho, armado, olha, firmou, soltou, coloca o laço com cuidado para não desarmar em cima da valeta, vai abrir o laço aqui bem aberto, para não correr risco de não desarmar, desarme não dá certo olha só aí, o laço colocado em cima da valeta aqui pessoal, no carreiro, você vai armar no carreiro tanto faz a caça vim, como ela ia ela vai pisar aqui em cima da valetinha o laço vai estar desarmando e vai estar pegando ou no meio dela, ou na pata, ou no pescoço vou dar aqui, uma ajeitada aqui no gatilho vou ficar alinhado pessoal olha só aí, a valetinha armada aí, olha só agora pessoal, vou mostrar melhor para vocês para vocês entenderem melhor aí vou mostrar aí, a valetinha aí de pé vou estar armando aqui, mostrando para vocês o laço e de onde vem em seguida vou estar mostrando o desarme pessoal e vamos Amém. É isso aí pessoal, como vocês viram aí, eu mostrei para vocês bem direitinho aí, ó, a armadilha de perto, agora só está faltando o principal pessoal, é mostrar para vocês o desarmo, olha só pessoal, muito fácil, a caça vai estar desarmando aqui essa armadilha, ó pessoal, tanto faz ela vir de lá, como ela vir daqui na valeta, ó, ela vai pisar em cima da valetinha, ou tropeçar, ela vai estar desarmando aqui do gatilho, ó, eu mostrei aqui para vocês, ela vai vir mais ou menos assim pessoal, ela vem, ó, ela vai pisar pessoal, em cima da valetinha aqui, ó, como vocês estão vendo aí, olha só, ela vem, vem, ó, pisou, ó, olha só, e aqui pessoal, quanto mais ela puxar, ó, tem o nó mais da rocha, laçada aqui, quando pega, pega bem, E aqui pessoal, como eu gosto de fazer, eu vou estar mostrando o segundo desarmo para vocês, olha só pessoal, vou puxar aqui com a soita, ó, fazendo o gatilho, Agora vou estar colocando o gatilho bem aqui pessoal, como vocês viram aí, ó, armando aí, olha só, vou colocar o gatilho aqui, ó, Olha lá, ó, coloquei o gatilho, ó, vou colocar a valetinha aqui no canto aqui da árvore, ó, e aqui em seguida vou estar colocando aqui na pontinha do gatilho, ó, Armadilha, armada, agora só falta o laço pessoal, agora você pega o laço, joga o laço por cima da valeta, olha só pessoal, aqui você bota mesmo no meio do carreiro aí, ó, Olha só, aqui pessoal, a altura você quem, você quem manda aí a altura que você quiser, ó, se quiser abaixar mais aqui, você baixa, ali, ó, mais baixo, Para ficar melhor na caça, se passar aqui ou pisar em cima, olha só aí, ó, armadilha armada, desarma aí muito fácil, ó, chegou, pisou, ó, ó, É isso aí pessoal, gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, valeu!